Boa chance! Boa chance! Vamos, Alex! Boa chance! Filma como Alex fez a merda? Vai pro YouTube! Esse preto grava sempre, o campeonato vai ficar muito embolado. Fica muito embolado. Se o Vermelho ganhar, acabou eles não... Boa sabata! Garoto! Não, solta! Gol! Boa, Alex! Boa, Alex! Vamos marcar! Gol! Gol! Pera aí... Calma, metendo... Olha lá, o japonês já saiu. Vem a quadra! Olha lá! Olha lá! Gol! 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 Gol!